Com análises detalhadas, o trabalho braçal terminando aqui e começa agora o trabalho de análise A saída desse caminhão nesse momento aqui do condomínio Lembrando que durante todo o trabalho atrapalhado A França, os escritórios, a gente fica aí, os acidentes da época aqui na França Os escritórios, o estado da França, os escritórios, a gente fica aí, os escritórios, a gente fica aí E também, os escritórios, os escritórios, a gente fica aí, a gente fica aí Com essa aviatura na frente, outra viatura atrás, uma viatura aí, a gente fica aí Obrigado.